Pera aí, você ainda não é um inscrito aqui no canal? Então vai lá agora e clica no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações Porque o sininho é muito importante, mas vai agora, 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 já foi? Então bora pro vídeo O que foi? Eu pensei que ia encontrar o Cristiano Ronaldo aqui Cristiano Ronaldo? O que ele teria fazendo aqui? É porque eu sempre assisto jogos e eu vejo eles lugares assim, vestiários, sabe? Aí eu fico com sensação como se eu fosse entrar em campo, jogar bola também Ah, e você sabe jogar bola? Claro que sei, filha Eu quase fui jogador profissional, sabia? É? Como? Sabe por que eu não fui? Eu era muito bom, padre Passava o pé de blavão, deixava outro no chão, deixava três, quatro, cinco Aí um dia fizeram uma falta em mim e machucaram minha perna Por isso que eu parei de jogar Que pena Nossa, que triste Eu seria filha de jogador de futebol Sabe o melhor? O Real Madrid quase me contratou Se não fosse esse acidente Eu teria jogado no Real Madrid, filha Ai, onde a Sofia se meteu? Tá me fazendo de besta e eu detesto isso Só pode ter acabado um buraco e eu tava dentro Tô ouvindo umas vozes Parece que tem eco Aonde será que eles estão? Aí, filha, eu jogo a vacina Tá, tá, pai, chega de papo frato Vamos logo ver qual que eu quero lá, Mari Mas como que a gente vai saber, filha? É um desses aí Olha, eu lembro que a gente tinha dito que era o terceiro lado da porta Ah, então, então, peraí, é o terceiro? Um Não, pai, não Ó, a porta tá aqui Então é de cá pra lá Então, um, dois, três Então abre, filha Olha Tem uma passagem aí secreta Será que isso aí leva a gente pra onde, filha? Ah, se for igual Narnia Vai levar a gente pra outro mundo, né? É? Mundo de Narnia? Uhum Que legal É Que história é essa? De passagem secreta? Eles acham que vão escapar tão fácil assim de mim Vou pegar eles de surpresa Olha, filha, eu tô quase conseguindo entrar Uhum Encontrei vocês Agora vocês não me escapam Entra logo, pai Vamos Eu tô preso, filha Ah, melhor ainda Agora você vai comigo, Sofia Me larga Deixa a minha filha Deixa a minha filha Deixa a minha filha Porque eu não prefonei pra salvá-la Solta ela Ah, vai Ah Sofia, por tudo que você me fez passar hoje Você sabe pra onde a gente vai agora Sabe onde? Que já vai voltar pro parque Você vai pedir dinheiro E você vai me pagar em reais Toda a raiva que você me fez passar hoje, Sofia Por que você me odeia tanto, hein? Sofia, eu não te odeio Eu quero que você me ame Como que eu vou te amar Você fazendo essas coisas comigo, hein? Então eu vou trazer esse meu dia mesmo Ah, gente, não dá pra sair Tô preso E minha avó falava que o meu braço era fininho Ah, mas não consegue nem sair daqui Eu tenho que sair logo Porque se não elas vão ficar muito longe Eu não vou conseguir alcançar minha filha Mas E aí eu não consigo mais Consegui Agora dá tempo de pegar elas Ih, ah, espera Pera, pera, pera Deixa eu te fazer uma pergunta O que foi? Por que você me persegue tanto? Se você quer uma criança Sei lá, adota uma Você quer saber mesmo, Sofia? Sim A verdade, Sofia É que eu sou uma bruxa E se você não ficar comigo Eu preciso da sua juventude Senão eu vou me transformar num gato E eu não tenho mais tempo, Sofia Dez minutos, Sofia Vamos? Ei! Pai! Esperem! Solta minha filha Por que você não deixa ela em paz? Nós temos contas a acertar Entre eu e você só Vem, filho Pai Ela é uma bruxa, tá? É a bruxa? E ela vai se transformar em um gato Ah, é? Por que? Eu tenho pouco tempo Eu tenho que resolver logo isso Senão eu vou me transformar num gato Preciso da juventude da Sofia Ela não Nossa, Sofia Que isso? Ela tá se transformando em um gato Não te disse, ela é uma bruxa Que bruxa é essa? Eita, Sofia Agora, finalmente, ela vai deixar a gente em paz Ela tem que se preocupar com as pulgas dela É, também com veterinário agora, né? É, pra cuidar dela é só veterinário mesmo Imagina, Sofia Se ela dá cria E sair um monte de gato da Valdívia Você quer cuidar? Pros credos? Não, eu passo Quer levar ela pra casa? Pra você ficar lá dando raçõzinha? Miau, leite Não quer não? Tá bom Vambora, né? Ixi Olha os cachorros aí na trás dela Tomara que pegue ela Eita Antes ela do que eu É verdade Do que você também Vambora, fia Pai 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 Você é minha filha? Ou é o anjo disfarçado de Sofia? Não, sou eu mesmo Eu vim aqui te salvar Vamos sair daqui, né? Sofia A madrasta tá vindo aí Eu sei Mas tem que falar baixo Mas ela vai escutar É Desliga esse celular, Sofia Tá fazendo barulho E ela vai ouvir Então, calma, calma Desliga Consegui Fátima Será que ela viu a gente? Não sei Vamos sair daqui E por fim Ela tá vindo pra cá E agora? Eu não sei o que fazer Tive uma ideia Vou distrair ela Calma aí Você tá saindo do vídeo Sem ter assistido o vídeo passado Mas aí você não vai entender nada Os miolos vão ficar confuso Então vai E clica no vídeo anterior Pra você assistir E entender toda a história Da trama do Tio Zeto Aí você vai ficar feliz Vai Clica Agora 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 Legenda por Sônia Ruberti